Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, dando continuidade à sequência de aulas de elétrica para comandos, a gente vai ver um relé, dois tipos de relés, que é o que a gente chama aqui no Brasil de temporizadores. Então nós temos esse modelo, com essa simbologia, que é um temporizador com retardo no acionamento, e esse daqui, que é com retardo na desnergização. Então, o primeiro, a gente, vamos dar uma olhada primeiro no datasheet. Então aqui eu peguei um datasheet da Coel, o Manual de Destrução do Temporizador Eletrônico. Então esse folder são de vários modelos, e o legal é que aqui embaixo a gente tem o item 2, o manual, o funcionamento, e em frente de cada tipo e a sua função tem um gráfico dizendo qual é o funcionamento. Então a gente pode imaginar o seguinte, imagina ou não? Então como a gente pode interpretar isso? A parte de cima é o alimentação, então é quando eu vou energizar a bobina. Então energizei a bobina, na borda de subida começa a contar um tempo. Esse T é o tempo que você vai regular de alguma maneira. Pode ser na própria frente do... pode ser na frente do potenciômetro, na frente do temporizador, ou às vezes você pode fazer remotamente. Tem alguns que tem a possibilidade de você colocar um potenciômetro no painel da máquina e levar dois, três fios até o temporizador. Então esse T de alguma maneira você vai conseguir alterar. Então a função E, retardo na energização, ele funciona dando um retardo. Você alimenta a bobina, depois de um tempo o contato fecha. O contato aberto fecha e o fechado abre. E fica assim até você desenergizar a bobina. Desenergizar a bobina, o contato volta ao estado normal. Então se é um contato aberto, ele volta a ser aberto. Então esse aqui é o temporizador, um dos temporizadores mais usados, é o mais básico. Eu costumo chamar ele, igual que a gente chama em algumas interfaces de CLP, chamam de TOM. Então, ON, a gente lembra de, já faz a correlação de ligar e T de temporizar. Então ele temporiza para ligar, temporiza para fechar o contato. Um outro, que é muito comum, é o retardo na desenergização, que é esse último aqui. Então você alimentou a bobina, alimentou a bobina, automaticamente o contato fecha. Fechou o contato, aqui está dizendo que tem que ser algo maior que 0,5 segundos. Então, não pode ser um pulso menor do que isso. Então, alimentei. Então, só para ficar bem claro. Às vezes eu falei um pouco rápido. Então, o tempo de alimentação tem que ser maior que 0,5 segundos. Então, se for um tempo menor do que isso, não vai funcionar. Então, eu dei um pulso. O contato fecha automaticamente, se for um aberto. Então, aberto fecha o contato. E não acontece nada, só fica o contato fechado. Tirei a energia, desenergizei a borda de descida. Então, quando desenergizar a bobina, tirar a energia da bobina, aí sim ele vai contar um tempo para esse contato voltar ao estado natural, ao estado normal dele. Então, esse é o TOF, temporiza para desarmar. Então, acionou, energizou a bobina, fecha o contato. Tirou a energia, ele começa a contar para desenergizar, para abrir esse contato. Ele é muito comum em escadas de prédios. Normalmente, você não quer que fique muito tempo aceso. Então, o pessoal chama de minuteria aqui na minha região. Então, a gente troca o interruptor de trava, esse que acende a luz, para um interruptor tipo de campainha. Então, você dá um pulso, acende a luz. Tirou o dedo, vai ter uma mola que vai voltar para a posição inicial do interruptor, desenergizando. E ele começa a contar um tempo para apagar a luz. Então, é uma das aplicações do retardo na desenergização. Então, esses dois são os dois mais comuns. E a gente vê que aqui tem mais, só nesse modelo, só nesse folder, a gente vê que existe mais uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades de configurações diferentes para temporizador só dessa linha da Coel. Então, se a gente pegar dentro de alguns CLPs, tem diversos tipos de temporizadores que vai facilitar na sua automação. Então, vamos voltar lá para o Fluid-SIM. Então, o aberto é o TOM, temporeza para armar. E o, todo cheio aqui, é o TOF. Então, temporeza para desarmar. Vamos ver os dois de funcionamento. Fazer um circuito basicão aqui. Então, vamos alimentar com 24V. 0V. Então, 0V vai para os nossos dois temporizadores. A gente vai precisar para facilitar a nossa visualização. Vou pegar um indicador luminoso. Então, um indicador luminoso para cá. E o outro para cá. E agora, botões. botão manual. Vou chamar esse cara aqui de B1. Vou pegar agora um outro aqui. Vou chamar esse aqui de B2. Então, pressionei B1, ligo o temporizador. O temporizador, depois de alguns segundos, ele vai fechar o contato. Então, vou botar aqui um contato aberto. Então, primeiro eu vou identificar o relé. Então, aqui na identificação, vou chamar ele de T1. Vou configurar ele aqui para dois segundos. Agora, no contato, dois cliques. No main component, eu escolho aqui o T1. Então, ok. Já vê que a simbologia mudou ali para o Tone, né? Para o temporizador para energizar. Agora, nesse cara aqui, eu vou botar ele para quatro segundos. E chamar ele de T2. Mesma coisa. Colocar um contato aberto para energizar a lâmpada. E configurar ele como sendo T2. Você vê que já mudou a simbologia para o TOF, né? Então, vamos simular. Energia veio. Não ligou nenhuma carga. Pressionei B1. Começa a contar. Depois de dois segundos. Fecha o contato. E energiza a lâmpada. Tirei o dedo do botão. Cortei a energia da bobina. Automaticamente, o contato abre. Apagando a lâmpada. Já no TOF. Colicionei o botão. Ligou a bobina. Fechou o contato. Acendeu a lâmpada. E não contou nada. Você vê que está cravado ali nos quatro segundos. Tirei o dedo do botão. O contato se mantém fechado. E ele começa a contar para desarmar. Dei um pulso. Tirei o pulso. Conta para desarmar. Então pessoal. Isso foi a aplicação aí. De um temporizador. Que conta. É. Conta para fechar um contato. Então. Temporeza. É. Para energizar. E. Um. Que. Temporeza. Para. Desarmar. Armou. Começa a contar para. Desarmar. Beleza. Então pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. E aguarde as novidades. Muito obrigado. Tinta para ver. Tinta para ver. Obrigado.